Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da PIX Consultoria. Falei para vocês que a gente ia pegar firme aí nos vídeos, né? O tema da nossa aula de hoje é como escolher os seus fornecedores. Vou dar aí três dicas para vocês, para vocês poderem escolher aí com mais eficiência os seus fornecedores. Eu vou pedir uma coisinha para vocês. Comentem aí embaixo como é que está o áudio desse vídeo. Nós fizemos um investimento aí no microfone um pouco melhor aqui para o canal. Espero que tenha melhorado aí e diminui um pouco as reclamações com relação ao áudio, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo aula. Espero que vocês gostem e até lá! Bom pessoal, primeira dica que eu dou para vocês aí com relação à escolha dos seus fornecedores é com relação a parcerias. Muitos fornecedores fazem parcerias com os seus clientes, com os bares, com os restaurantes. E essas parcerias envolvem aí diversos aspectos. Desde exclusividade de fornecimento, como no caso aí de muitas cervejarias, empresas que fornecem chopp ou cervejas de torneira, ou mesmo cervejas de garrafa, por exemplo. E essas parcerias acabam sendo interessantes porque muitas vezes você consegue preços mais baixos em troca ali de um fornecimento exclusivo. Que muitas vezes é até bom, dependendo da marca, dependendo do estilo do seu bar, do seu restaurante. Ter uma parceria de exclusividade ali pode trazer mais credibilidade para o seu negócio. Fora que você vai conseguir preços melhores, você consegue muitas vezes equipamentos incomodados, como geladeiras, a própria chopeira, aqueles bolachinhas de mesa, entre outras coisas aí que você consegue com essas parcerias. Claro que você precisa avaliar se dentro do seu restaurante cabe esse tipo de coisa. Às vezes você vai colocar uma cerveja ali de péssima qualidade, só por conta de uma parceria, num restaurante aí que atende um público B, um público A, você pode ter problemas. Então tome um pouquinho de cuidado com isso aí, não vá fechando parcerias assim. Conversa antes, veja quais são as contrapartidas, para que você tenha uma parceria mais eficiente. Segunda dica tem um pouco a ver também com as compras e também tem a ver aí com a seleção dos seus fornecedores. Por quê? Quando a gente começa a comprar muito de um só fornecedor, isso pode acontecer nos contratos de exclusividade que a gente acabou de falar, a gente acaba deixando de avaliar o mercado, a gente acaba deixando de conhecer outros fornecedores, outras propostas e isso pode fazer com que ao longo do tempo a gente pague mais caro por aquele produto que a gente está comprando do que se eu procurasse outros fornecedores para aquele mesmo produto, para aquela mesma matéria-prima. Então independente aí da sua parceria mesmo, ou independente do tempo em que você compra com o seu fornecedor, com aquele fornecedor que você gosta, com aquele fornecedor que acabou virando seu amigo, procure sempre cotar com mais de um fornecedor, até porque você cotando com outros fornecedores, esse seu fornecedor que você já compra há muito tempo vai ficar esperto, ou seja, ele vai começar a fazer coisas, melhorar preço, te propor novas parcerias, te propor novos produtos, te propor melhorias aí no fornecimento que ele já faz para você. Então lembre-se sempre disso, faz parte do processo de compras, faz parte da seleção de fornecedores, a cotação, o conhecer novos fornecedores, para que você não fique sempre preso aí no mesmo e acabe pagando mais caro e acabe prejudicando aí os seus custos. E a terceira dica que eu acho, na verdade, a mais gostosa delas, a mais saborosa delas, procure sempre visitar os seus fornecedores, conhecer e entender o que eles estão fazendo lá no local onde eles trabalham, conhecer a produção, conhecer a linha de produção, a cozinha, se é um fornecedor que já te entrega aí produtos prontos, conhecer a horta, se é um fornecedor ali de hortifruti e assim por diante. Esse tipo de visita, além de te dar mais credibilidade, né? Porque você está mostrando para o fornecedor que você está interessado no jeito que ele produz, que você está interessado em entender se ele tem higiene no processo ali de produção desses alimentos. Isso te ajuda aí também a ter mais força em cima do seu cliente. E por fim, pessoal, não é uma dica, mas tem um pouco a ver com essa questão de força que eu farei, procure sempre ser o mais rigoroso possível com seus fornecedores. Ou seja, se você está recebendo um produto de má qualidade, se você está recebendo um produto, aquela famosa caixa de tomate, que vem tomate bonito por cima e tomate podre por baixo, demonstra para o seu fornecedor que esse tipo de atitude, esse tipo de produto não te interessa. E isso é muito importante para você, para que você crie, desculpa, eu dei uma engasgada aqui, para que você crie mais poder com o seu fornecedor. Isso é muito importante. Quando você demonstra que você tem poder, o seu fornecedor muda a atitude dele com você. Ele começa a te entregar produtos melhores, ele começa a te entregar produtos com prazo de validade maior, produtos de melhor qualidade, e isso obviamente reflete na sua produção. Reflete, como eu sempre digo, lá na linha de frente, com aquela pessoa que mais interessa no seu restaurante, que é o seu cliente. Bom pessoal, as dicas de hoje foram essas, espero que elas tenham aí trazido um pouco mais de luz para o seu estabelecimento, espero que tenha ajudado aí a melhorar a gestão e a dinâmica de recebimento de produtos no seu restaurante. Se você gostou, dá aquele joinha aí embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus colegas de trabalho, e como eu sempre peço em todos os vídeos, comenta aí embaixo, o que você gostaria, que eu estivesse falando aqui, quais temas você gostaria de ouvir eu falando aqui, para que melhore sempre aí a gestão do seu negócio, beleza? Um forte abraço para vocês, uma ótima semana, um bom dia de trabalho, bons negócios, e até a próxima!